Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia! Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia! Bom dia, sexta-feira! Como essa semana passou rapidão, hein? Hoje já é sexta-feira, ontem era segunda. Foi segunda, terça, quarta, quinta. Já chegamos aqui na sexta-feira, meus amores. Para um final de semana. Pronto, hoje é dia 3 do 7 de 2020. 3 de junho já, voando, hein? E nós iremos estudar hoje em inglês. Que em inglês nós vamos estudar o número 10. Que a gente ainda não estudou em linguagem, mas a gente já vai estudar ele em inglês. Que na próxima semana a gente vai estudar outros conteúdos em inglês. E eu espero que vocês amem e adorem o próximo conteúdo, se Deus quiser, né? E também nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso livrinho do sapo na gaiola. Que nós começamos na semana passada, né? Falando daquele garotinho que escondeu o sapinho dentro de casa, hein? Colocou ele dentro da gaiola. Mas antes de começarmos toda a nossa aula, vamos fazer a oração que todos os dias nós fazemos. Vamos lá? Vamos lá? Juntando a mãozinha, passando colinha na mão até a tia terminar de fazer a oração. Vamos lá? Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente só de beijinhos, se você está contente, quer mostrar a toda a gente, se você está contente só de beijinhos, batendo palma, batendo pé, dando risada, saltando beijinhos. Então, vamos lá, começa a nossa aula, beijinhos para vocês. Meus pequenos, é a primeira vez que a Tia Selene vai mostrar agora para vocês a junção de dois numerais, né, que vai formar um, que é o número 10. A gente vai estudar o número 10 em inglês hoje, tá certo? E antes, nós vamos pegar dois números, vou explicar para vocês, que primeiro a gente pega o numeral 1, o 1, né, e o 0, certo? E nós vamos fazer o quê? Deixar eles juntinhos para formar o numeral 10, não é? Porque vem 1, 2, 3, não é? Até chegar lá no 9. Depois do numeral 9, vem o numeral 10, certo? Aí vamos contar de 1 a 10. Agora vamos, vamos lá. 1, que em inglês é o quê, meus amores? 1, 2, que é o numeral 2. Como é o numeral 2 em inglês, meus amores? 2. Depois do 2, vem o numeral 3, que é 3. Depois do numeral 3, é o numeral 4 de tia. 4 é 4. 4, 4. Númeral 5, que em inglês é 5. 5, 5. Númeral 6, 6. 6, 6 em inglês é 6. 7, que em inglês é 7. Estamos revendo todos os números, não é? Depois do 7, vem qual? O numeral 8, que em inglês é 8. 8, em inglês é 8. Numeral 9, que em inglês é 9, né? Estudamos na aula passada. 9, e depois do numeral 9, vem o número que nós estamos estudando hoje. O numeral 10. Eles vão ficar bem amiguinhos, bem próximos. O numeral 10, que é o numeral 1, juntando com o numeral 2, vai formar o numeral 10, né? Que em inglês é como, tia? 10, falem, repitam. 10, em inglês é 10, tá bom? Qual é o numeral que nós estamos estudando hoje? Ele é em inglês? O numeral 10, não é? 10 em inglês é 10. Pronto, tia colou ele ali na lousa, vocês estão vendo? Tia agora vai escrever os números aqui embaixo. E vocês vão me dizer como é esses números em inglês. Depois, a gente vai escrever a palavrinha 10 em inglês, tá certo? Que é o numeral 10, tá bom? Só são três letrinhas, vocês vão já já ver. Vamos lá. Primeiro, começando. 1, numeral 1. 1. 1. Depois, 2. 2. 3. 4. 5. 6. Six, seven, eight, nine, e ten. Vamos contar de novo com a Tia Selenia? Vamos. Vamos lá, com muita atenção. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Qual o número que a gente está estudando, hein, que a Tia acabou de falar? Ten, numeral dez, não é? Vamos circular ele de vermelho. Ten. Vamos aprender como é que se escreve a palavrinha, vamos, ten. A gente vai escrever aqui em cima, ó. É a letra T. Letra T é fácil de se escrever, não é? T. Letra E. E letra N. Essas duas letrinhas a gente ainda vai ver, tá certo? Mas é assim que se escreve. Alguém possui aí no seu nome essas duas letrinhas? Se possui, você sabe escrever. Então, vamos de novo. Qual o número que nós estamos estudando hoje? Ten. Numeral dez, não é? Ten. T, E, N. Vamos contar quantas letras a E. Uma, duas, três. Então, são três letrinhas, certo? Ten. Meus amores, agora a gente vai para a literatura infantil, certo? A gente vai dar uma pausazinha no inglês e vamos para as histórias. Hoje é o dia de estudar esse livrinho aqui, né? O sapo na gaiola. Calma. A gente vai já para ele. Vamos já ler ele de novo, certo? Mas antes, a tia, eu queria dar um recado para vocês. Eu sei que vocês ainda são muito pequenos, ainda não sabem ler, mas é muito importante e muito divertido vocês terem contato com livros, livros de historinha. A tia vai mostrar aqui um para vocês, mas outro dia eu não vou ler ele, outro dia eu leio. Esse livro aqui é especialmente para as crianças que ainda não sabem ler. Como assim, tia? Ele não tem palavras, ele não tem texto, ó. Ele é todo somente em imagens, certo? E a tia gostaria que se você tivesse, se você tiver, ou se papai ou mamãe comprar algum livrinho assim, ou então mesmo livros paradidásticos aí diversos que também possuem palavras, mas que você tenha um contato em pegar esses livrinhos. Porque se a gente estivesse em sala de aula, tia, ia dar para vocês variados tipos de livros para vocês passarem, ficarem olhando, terem um contato com esse livro, ficar em casa. Tenho certeza que você só fica no celular, ou no computador, ou na televisão. Eu acertei? Talvez eu tenha acertado. Então, ó, isso aqui é muito bom porque vai mexer, entendeu? Com vocês, vocês vão conseguir entender o texto só pelas imagens. Gente, ele é muito legal, muito legal mesmo. E eu tenho vários e com certeza eu ia levar para vocês ficarem, olha que lindo, ficarem entendendo o que aconteceu nesse livro, tá bom? Então, se você tiver aí qualquer tipo de livrinho, que não seja da escola ou que seja, manda um vídeo para a tia tentando ler, demonstrando que você entendeu a história. Pronto, vamos fazer o seguinte? Pode ser esse, pode ser esse. Tia vai contar, vai recontar hoje para vocês, né? Então, ó, pode prestar bem muita atenção que depois a mamãe, o papai ou o responsável que está aí com você, pegue esse livrinho aqui, dê para você e você pode folhear ele olhando as ilustrações e contando. Tá bom? Tá certo? A tia está esperando o vídeo aí ou uma foto de você lendo esse livrinho, que eu quero a participação de vocês e eu quero ver todo mundo com esse livrinho na mão, ou pode ser qualquer um, tá bom? Combinado? Então, vamos para a nossa história, não é? Vamos lá? Antes, aquela musiquinha. Vamos lá com a tia Selenha. Vamos lá, o silêncio. Um, dois, três. Shhh, silêncio. O sapo na gaiola. Vamos rever essa engraçadinha história, não é? Era uma manhã chuvosa na pequena cidade do interior pernambucano, quando o neto se surpreendeu com um sapo no quintal da sua casa. O curioso é que neto era um menino que não tem medo de nada. Sabe o que foi que ele fez? Numa manhã bem chuvosa, ele encontrou um sapinho e pegou na mão e foi correndo mostrar a vovó. Ela tomou um grande susto e gritou, Neto! Sapinho na mão, gente, olha. E ela com medo do sapo. Neto! Neto levou o sapo para o seu quarto e começou a brincar com os pulos do sapo. Sapinho pulando e ele achando muito legal, gente. Depois de um tempo, ele foi falar com o seu pai e pediu para ficar com o sapo. O pai pensou, pensou e falou. Neto, você gosta muito de animais, não é? Mas não é certo prendê-los. A gente gosta de ver muitos animais por aí, mas não precisa prender, gente, numa gaiola. A gente precisa prender uma borboleta que é livre e solta por aí para voar. Um passarinho, gente, é muito triste prender um animal. Neto pediu quase chorando para o seu pai. Mas, papai, é por pouco tempo, eu prometo. Voltou para casa, pegou uma gaiola e colocou o sapinho dentro. Olha aí. O que vocês acham? Não é certo. Logo, a notícia se espalhou e os seus amigos apareceram para ver e brincar com o sapo que pulava o tempo todo dentro da gaiola. Engraçado é que a vovó, de neto, chamava o sapo de cururu e cantava uma música que era assim. Vamos lá cantar com a tica, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta ou manha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho ou manha Para o seu casamento Gente, a cara do sapo O sapinho está feliz? O avô dele está cantando, ó E todos cantavam alegremente Ninguém tinha medo do sapo Pois na cidade havia muitos sapos, muitos sapos para todo que era lado A grande novidade era o sapo na gaiola Gente, pode aprender sapo? Ir numa gaiola? Não Que parecia um animal de estimação Gente, o marro sapo é muito importante, viu? Porque ele mata todos os insetos Todas as moscas Se não existe sapinho Vai ficar empestado de tudo que é mosca Tudo que é besouro por aí, né? Quando anoiteceu Todos foram para casa E neto foi alimentar o sapo com frutas e água Gente, o sapo Ele come fruta? O que o sapo come? A gente falou ainda agora Ele come besourinhos, não é? Moscas É Mas é o que ele se alimenta Mas ele não comeu E começou a coaxar Alguém aí de casa sabe como é Que o sapo coaxa? O é bem O é bem Façam aí Como é que o sapo faz? Aí ele pegando as frutas, meus amores Ó Pra dar pra quem? Para o sapinho, né? O sapo cururu O sapo, ele coaxava muito Mas muito forte E estava agitando Estava agitado, né? Neto, preocupado Foi falar com a vovó A vovó explicou claramente Neto O sapo precisa sair da gaiola E voltar para o jardim Para procurar os insetos Ele arregalou os olhos E perguntou Insetos, vovó? Ó, gente Sapinho dentro da gaiola Isso mesmo O sapo, ele se alimenta de insetos De lesmas e caracóis É nos passeios noturnos Que os sapos procuram os seus alimentos E o neto pensando Mesmo com o coração apertadinho O neto entendeu, né? Que ele precisava libertar o seu amigo da gaiola E soltá-lo de volta ao jardim Mas que depressa Pegou a gaiola E foi até o jardim Para soltar o sapo Que saiu a pular Livremente Coaxando de alegria Neto ficou observando A caçada do sapo Pelos insetos Entre as plantas do jardim E se sentiu muito feliz Por soltar o sapo Mas não esqueceu A música que a vovó ensinou Qual foi, gente? A musiquinha? Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo Cantou com a manhinha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha A manhinha Para o seu casamento Meus amores Meus amores Para as atividades De vocês de inglês A tia vai mandar Uma folhinha diferenciada Tia costumava mandar Para vocês Uma folhinha Para vocês ficarem Escrevendo o número, né? Só que hoje Vamos falar sobre as cores As cores A gente já estudou isso E a gente estava em sala Certo? Mas é sempre bom A gente relembrar Então vamos relembrar Para vocês conseguirem Fazer a atividade Que a gente vai passar Tá bom? Vamos começar Por essa cor Que muita gente ama A tia gosta de todas as cores E eu acho essa daqui Muito, mas muito bonita Essa cor aqui Qual é, meus amores? Azul Azul em inglês é Blue Azul Blue Repete Azul Blue Próxima cor É amarelo Amarelo em inglês é Yellow Amarelo Yellow Preto Alguém sabe dizer aí Como é preto em inglês? Preto Black Preto Black Esta daqui Não é amarelo Não é amarelo Laranja 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 Orange Vermelho Vermelho Red Vermelho Red Red Verde Green Verde Green Verde Eu acho essa daqui também bonita Roxo Purple Repete Roxo Purple Marrom Marrom Brown Marrom Brown Ok? Então vocês vão ver lá o nomezinho A gente trouxe as latinhas Tenho certeza que vocês já viram essas latinhas E vocês devem pintar os números da qual vai ser pedido Tá bom? Vamos agora às atividades Pega o livrinho de literatura infantil E a gente vai estudar sobre o livro, né? Que nós estamos estudando O Pinte e o Fred já foi A Lua O Sol e a Lua também já foi E nós estamos estudando esse, né? Sobre o sapo na gaiola A página que a gente vai fazer hoje É a página 18 Página 18 Que tem assim Você vai pintar Como a avó do menino ficou Quando ele viu o sapo Hoje a gente não estudou sobre os sentimentos, né? Sobre as emoções Que aqueles rostinhos Tem até a música Vocês estão brincando com aquela música A tia enviou E a gente sempre deve saber, né? Quais são as emoções, né? Os rostinhos Aqui a gente vê um rostinho feliz Não é? Um rostinho assustado Tem um rostinho triste E um rostinho bravo Na historinha, qual foi? É a sensação da vovó do garotinho Quando ele chegou com o sapo Ficou Surpresa, não foi? Então é esse rostinho aqui, ó Você vai pintar bem bonito, tá bom? De qualquer cor Abaixo tem assim Vamos numerar De acordo com a sequência da história Isso aqui é um pouquinho difícil pra vocês Mas Com a ajuda do papai e da mamãe Vocês vão conseguir, tá bom? A gente também vai ajudar aqui agora Começa Você pode olhar pela ordem das imagens Começa chovendo Não é? A chuva lá no bairro dele Depois Ele leva o sapinho pra mostrar a vovó Não é? Depois de mostrar a vovó Ele coloca o sapinho na gaiola Depois Ele fez o que? A vovó Canta a musiquinha pro sapinho Não é verdade? À noite Ele pega as frutinhas Pra dar pro sapo Mas o sapo começa com a chá, né? Porque está de noite E ele solta o sapinho Ok? Embaixo tem assim Onde Neto colocou o sapinho? Essa aqui é bem fácil Ainda pra vocês estarem sozinhos Colocou numa caixa? Colocou numa gaiola? Ou colocou em um aquário? Em uma? Gaiola Titia, não foi? Então Essa foi a nossa aula De hoje Está aqui a agenda Em inglês Na folha Literatura infantil Página 18 Tá bom? Que a tia acabou de explicar Um grande beijo Um bom final de semana E um abençoado Fim de semana pra vocês Se Deus quiser Segunda-feira A tia volta Com as nossas aulas Tá bom? Um grande abraço Virtual Fiquem com Deus Beijinho Tchau, meus amores